Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedwork for Martica. Meus amigos, eu estou com uma reforma aqui e é uma reforma diferenciada, né? Por que diferenciada? Porque há uns três meses atrás eu vim fazer o orçamento aqui para o cliente, vim combinar com ele, né? E eu constatei que a casa apresentou muitas trincas, né? Inclusive esse muro aqui, se vocês observarem aqui no madeiramento, o muro deitou, né? Ele deitou, olha lá o tanto que abriu aí, né? Olha o tanto que ele descolou essa coluna de espilar, certo? E todos os cantos, pessoal, conforme vocês podem observar aqui, ó, aqui, tá vendo? Abriu, tá vendo? Se vocês observarem também, esse muro aqui, né? Ele foi encostado aqui, ou seja, não tem nada ancorando, né? Uma parede na outra. E se a gente andar pela casa aí, a gente vai observar que diversos pontos, tá vendo? apresentou o quê? Apresentou essas trincas. Não são pontos, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha o tanto que isso aqui abriu, né? Olha lá. Olha lá o tanto que abriu isso aqui, tá vendo? E essa situação, ela está em toda a construção, tá? E nós já começamos semana passada a fazer os reparos. É um trabalho, pessoal, que exige muita atenção, muito cuidado, né? De quem vai fazer isso daí. Não é um trabalho tão simples de fazer. Aqui, se vocês observarem aqui, ó, vou aproximar mais aqui, ó. Quem fez esse vão, não fez uma verga, tá vendo? O cara fez aqui, o cara botou o tijolinho, nem sei se isso tem ferro, tá vendo? Olha lá, trincou tudo. Olha lá. Olha o canto aqui, tá vendo? Olha lá. Certo? O que que eu fiz aqui? Que eu abri, nós vamos passar um vergalhão de ferro, um ou dois ferros ali, tá vendo? Com a massa bem reforçada, para evitar que essa movimentação ela continue estourando aí, ó. Pro lado de cá eu não vou cortar, senão vou acabar separando a parede. Aqui também abriu, né? Aqui, nós temos uma outra trinca, certo? A trinca do teto. É uma casa muito boa, por sinal, tá vendo? Olha lá. Uma casa muito boa, uma casa bem dividida, né? Bonita. Porém, né? O problema em relação às trincas é uma situação crítica. Aqui, se vocês observarem aqui, nós tínhamos uma trinca aqui, ó. Por quê? Olha esse eletroduto aqui, ele tá próximo da parede, tá vendo? Ou seja, ele tá muito fino, o reboco. Então, isso causa aqui, causa trinca, tá vendo? A gente abriu, colocou essa tela aí, né? Aqui também, ó. Olha lá. Então, essa trinca, ela se estende desde aqui até para o outro lado lá, né? Aqui também nós temos trincas em cima dos rons de portas. Foi necessário retirar as ordições aí, tá vendo? Certo? Aqui também, deixa eu ligar a luz aqui, acender a luz. Ó. Aí. Certo? Abriu, tá vendo? Aqui atrás da porta. Então, são diversos pontos, né? É uma sala também, ó. Aqui tem pouca trinca, né? Mas é uma situação complicada, pessoal. Complicada porque a trinca, várias situações podem ocorrer para que ela venha aparecer em sua construção. Aqui. Aqui também, hoje, já cortei. Nós vamos passar dois ferros ali, tá? Aqui nós vamos passar outro bergalhão. Aqui eu não vou pôr ferro na aqui, eu vou passar a tela. Aqui eu vou pôr três pedaços de ferro, né? Aqui também a gente abriu. Aqui a situação é aquela. O camarada fez aqui a instalação dos conduítes, né? E ele ficou superficial, ou seja, muito fino. Então, não pode. Aqui também, tá vendo? Ó lá. Esse canto aqui. Então, nós já fizemos um recorte em vários cantos, né? Das paredes aí, vários pontos da casa, pra gente poder fazer aí esse reparo, tá vendo? Ó lá. Foi feito aqui também. E nós temos lá de cá. E nós temos também trincas em cima do telhado, lá no oitão, né? Do telhado. Aqui também eu já cortei hoje, pra gente passar os ferros. Aqui também eu já vou cortar, pra gente passar os ferros ali, né? Essa aqui do canto também eu já vou cortar ela, certo? Pra gente pôr até ela. Beleza? Outro erro gritante também, ó. O camarada jogou essa essa prancha em cima da parede, tá? Nós não temos nada que venha apoiar, né? Essa madeira aí, ou seja, tá em cima da parede. Lá dentro da casa nós temos também alguns pontos, tá? Inclusive, nós temos uma trinca, que ela tá na altura de uns quatro metros. Eu já até aluguei o andame hoje, pra eu poder fazer esse trabalho, né? Aqui também, nós temos aqui essas trincas aqui, ó. Aqui vou aguardar um andame chegar, pra eu poder abrir essa trinca até em cima, tá certo? E se vocês olharem aqui, olharem aqui, pessoal, mais atento, vocês vão observar aí, ó, que não foi feita a amarração de uma parede na outra, ou seja, essa parede de cá, né? Ela encostou nessa aqui, só encostou, tá vendo? O cara cabeceou o tijolo e encostou. E sem se contar também, que nessa parede nós temos aqui, três tipos de tijolos. O camarada fez a construção na casa dele com três tipos de tijolos a mais. Esse quartinho que é a parte mais crítica, né? Aqui também a mesma coisa. Ficou muito raso, tá? Isso aqui acabou trincando tudo. A gente cortou, vamos colocar a tela, né? Olha lá, tá vendo? Olha aí, ó. Aqui nós temos diversos pontos com trinca, né? Olha lá. Olha aí, ó. Aquele cantinho vamos botar também, ó. Olha aí, vocês observarem também aqui, ó. O camarada encostou o tijolo aqui, ó. Ele encostou, né? Não tem amarração. Entendeu? Então é um serviço que, infelizmente, cedo ou mais tarde, vai trazer problemas. Aqui, ó. Se vocês observarem aí, ó, nós não temos amarração de tijolos. Quem fez isso aqui ignorou completamente, né? Os procedimentos que devem ser feitos. Como eu falei, é uma casa muito boa, né? Porém, infelizmente, está tudo cheio de trinca. Olha lá. Certo? Olha aqui. Entendeu? Então, alguns pontos da casa eu vou pôr ferro. Entendeu? Alguns pontos que eu considero bastante críticos eu vou pôr o ferro. Aqui também, né? Aqui também, ele mandou um camarada fazer o serviço aí. Porém, né? O cara usou só o ferro e a trinca voltou. Né? Ó. Aí, ó. Certo? Infelizmente, pessoal, a construção, né? É algo que as pessoas estão aí deixando a desejar. Olha a situação disso aqui, ó. Né? Ó lá. Ó. Ó. O cara não botou cimento. Ó o tamanho dessa trinca aqui. Esse muro já foi feito uma avaliação, né? A primeira semana que eu trabalhei aqui, eu fui fazer uma avaliação. O muro não tem uma coluna. Pra ser sincero, ele tem uma coluna lá no começo, lá naquela porta, lá atrás. E uma outra com 10 metros de distância. Então, ou seja, não tem nenhum tipo de estrutura que de fato venha garantir, né? Que esse muro aí, ele... Ele suporte, né? A movimentação estrutural. Aqui nesse ponto aqui, nós vamos fazer umas duas colunas, tá? E ali, falei com o cliente, a gente botar uma madeira travando, parafusando na coluna. Certo? Porque esse muro, infelizmente, ele já apresentou problemas, né? E infelizmente, pessoal, isso tudo se deve ao quê? A mais execução, né? Da construção de uma casa. Seja uma casa, seja um barracão, seja lá qualquer tipo de imóvel que seja, né? As pessoas estão ignorando aí os procedimentos. E infelizmente, com o passar do tempo, né? Isso vai, de fato, né? Trazer problemas, consequências graves, tá? Porque além da trinca ser uma coisa feia, né? Digamos assim, é algo que a gente não pode ignorar. Ela é sinal de que alguma anomalia possa estar acontecendo, né? Com a construção aí, tá certo? Então, para essa razão, não é de contratar um profissional, não é de contratar uma mão de obra aí, né? Procure mais, se informe mais, para que você não venha aí, né? Tocar gato para o lebre, como dizia antigamente. Tá certo? Aqui também, esse outro ponto aqui. Aqui, se vocês observarem, aqui o tijolo não tem amarração alguma. Olha lá. Se você contar com a massa do cara, só tem barro. Olha lá. Ó. Para o barro. Vem? Barro puro. Né? Então, infelizmente, aqui nós vamos botar uma... Passar uma coluna no meio aqui, né? Para ver se isso aí resolve o problema. Mas, infelizmente, né? Um trabalho como esse, tem que ser feito de maneira segura, né? Estou utilizando aqui essas telas. Tem a tela para galinheiro e para viveiro, tá? Então, utiliza a tela para viveiro, que ela é mais fechada. O grampo de aço, né? O grampo tipo U. Beleza? E aí, que estou com os ferros aqui, ó. Eu vou cortar os ferros no tamanho que eu preciso. Encaixá-los lá. Aí, a partir de... Quinta ou sexta-feira dessa semana agora, hoje é terça-feira. A gente vai começar a fazer o quê? Começar a fazer o fechamento dessas trincas aí. Beleza? Então, é isso aí, gente. Então, na hora de construir ou reformar, tome cuidado, viu? Tome cuidado, porque... Infelizmente, você muitas vezes pode estar colocando o seu sonho, né? A perder. Valeu? Então, essa é mais uma dica para você que acompanha o canal. Aqui no canal da informação. Valeu, gente? Um abraço. Fui. E até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.